Temos 100 subscritores, ninguém me diz para que é o papel no meio da roupa. E um papel tão pequenino assim, estava aqui escondido e nem se via. Expliquem. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E hoje temos uma grande novidade aí para festejar. Esta semana chegamos aos 100 subscritores. Ainda há pouco tempo andava aí a fazer o choradinho. Tínhamos 78. Num instantinho saltamos para o 100. Eu penso que já temos mais de 100. Hoje de manhã eu vi que já tínhamos cerca de 103. Pelo menos foi o que eu vi da última vez. Portanto, estamos aí mais fortes que nunca. Apesar de eu ainda estar um bocadinho doente. Não sei se repararam, mas não houve vídeos, vídeos longos pelo menos, porque eu nem conseguia falar. E é isto a minha vida. Quando se fica doente é complicado. Ainda estou um bocadinho rouco. Vamos ver o que é que temos aqui hoje. Eu no último vídeo da Timo houve algumas coisas que ficaram por testar. Ainda tenho de lançar essas coisas. Uma das coisas que está aqui atrás já a funcionar é a barra de luzes. Lembram-se que eu disse que pensava que tinha encomendado duas barras, mas não. Encomendei só uma. Portanto, eles não me enganaram. Foi mesmo só uma. Eu tinha a ideia de encomendar duas para pôr assim uma de cada lado aqui, quando estou a filmar. Mas, mas encomendei uma porque tinha visto já qualquer coisa sobre o tamanho e realmente as barras são pequeninas. Mas não são mais tudo. Até posso pegar nela aqui e aproveito já para fazer a demonstração. Portanto, à medida que a gente fala, as luzinhas sobem. E depois isto tem aqui vários moldes. Portanto, se mudarmos aqui no modo, ele muda aqui a maneira das luzes se apresentarem. Se eu me calar, isto apaga tudo. Exatamente. Quando começo a falar, começo aqui as luzinhas a subirem e a descherem. Conforme o tom da minha voz. Correiro, mas... Isto foi barato, não é? Não sei, já não me lembro quanto é que foi, mas já valeu a volta de 5€. E a bateria é que eu acho que é fraquinha. Dura pouco tempo. Vamos ver se dura o vídeo todo. Eu estou aqui a mudar de modos. E... Está... É isto, pronto. Tenho sei quantos modos. Nem sei ao certo quantos tem, mas tem vários efeitos. O que eu gosto mais é aquela que sobe, assim, deste género. Eu penso que é o outro a seguir. Este assim... Não faz nada. Fica sempre assim a brilhar. E este é o que eu gosto mais. Vou pôr aqui atrás. Vai ficar aqui. Isto aí. Pronto. Penso que dá aqui um efeito correiro ali atrás. Na nossa... No nosso setup. Entretanto, esta semana chegou aqui uma encomendazinha. E a dedinha... Quem é que seja? Não fiz nenhuma encomenda. E chegou aqui o... O senhor das entregas. Ah, uma encomenda para... Eu para quem? Sónia Dias. Pronto. É isto, meu. Minha gente. É isto, minha gente. Há muito tempo que ela não comprava nada. Porque eu disse que... Fizia em dois vídeos a dizer que ela era viciada em compras online. Agora, sem eu saber, pimba! Já está aqui uma comprazinha. E eu acho que a embalagem... Nem estou a ver. Mas isto não é da Timo. Porque a morada... A etiqueta aqui é diferente. Já deve ser da de Shine. Já deve ser coisas de roupas e farrapitos. Como vocês sabem. Já estou a ver aqui a embalagem de Shine. Shine, como vocês veem. Por acaso isto aqui, estas bolsinhas. Que a Shine costuma meter na roupa. E já sei que é roupa. Ih, já há quase cada vinho para quem é. Não, Clara. Não é para ti. É para a Diana. Porque eu sabia que ela andava aí a chorar. Queria coisas da Shine. E a mãezinha fez-lhe a vontade. E cá temos que é isto. Umas calças. Parecem umas calças. Vamos ver o que é que tem aqui no meio. Vamos ver se vem aqui o tal papel. Oh, é incrível. É um papelzinho pequenino. O que é isto, pá? Eu não percebo. Sinceramente. Para que é que é este papel? Ainda por cima é todo mal cortado. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Para que é que é este papel? Não sei. Alguém que me diga. Ainda ninguém me conseguiu convencer. Para que é que é este papel? Temos 100 subscritores. Ninguém me diz. Para que é o papel no meio da roupa. E um papel tão pequenino assim. Estava aqui escondido. Que nem se via. Expliquem. Isto já parece uma saga de gato de fedorento. O papel. Ah, o papel. Ah, o papel. Para que é? O papel. Ah, para... Ah, o papel. Pronto. É isto. É o papel. Umas calcinhas. Ok. Aquele tecido. Assim meio parece impermeável. Não sei o que é isto. Como um elásticozinho aqui na ponta. Ela gosta destas coisas. Aí a chavalada agora gosta destes tipos de calças. São grandes como a graça. São compridas. Pois. Isto é mesmo assim largo e comprido. Porque depois aperta aqui em baixo. E fica assim estilo balão. Eles já sabem. Eu depois vou tentar deixar aí o link na descrição. Para vocês verem. E temos aqui umas calças da Shine. Ela é o que a minha aparece aí. Já para ver isto. Vamos por aqui de lado. Que ela vai já experimentar. Mais uma. E acho que é só duas coisas. Acho que é rapidinho hoje. É. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Ok. Vamos ver. O que é que está aqui. Se a minha embalagemzinha é bonitinha. Há uma suete. É pois. Mas é daquelas. Mas eu já disse que isto não vale nada. Isto é praticamente poliéster. Olha. Papel. Com outros papéis. Aqui vem mais papéis. Um. Um pequenino outra vez. Vamos ver. Está aqui outro. Dois. Dois papéis. Ah. Este é grande. Está grande aqui. Ah. Este se calhar é para proteger aqui o estampado. Olha. Isto é poliéster. Mas por acaso. Aqui o estampado tem uma boa. A gente toca e parece ser. De boa qualidade. Vamos ver se isto não sai nas lavagens. É capaz sair nas lavagens. É. Pronto. É uma suete com carapuço. Não é uma suete. É um casaco. É um casaco. É um casaco com carapuço. Porreirinho. Ah. Aí está. Por dentro é. Por dentro é. É abudado. Quentinho. E por fora tem esta tatuagem de mateia de aranha. Acho que é mateia de aranha. E tem aqui os bolsinhos à frente. Que a canalha também gosta disto. Gosta de andar ali com as mãos. Para pôr telemóvel. Ali que é. Aqui à frente. Tem aqui os bolsinhos. Ok. Ainda tem aqui mais uma estampagem aqui de lado. Dois corações. Mas isto já é diferente. Lá está. Aqui a qualidade da estampagem destes corações não é a mesma da estampagem da frente. Tem que ver aqui no outro braço. É. Não é mesmo. Aqui na frente nota-se mesmo mais. Uma camada boa. Mais suave. Mais estilo. Não sei. Nota-se que aqui isto está fixe. Na frente está fixe. Pronto malta. É isto. O que é que vocês acham disto? Roupinha. Este casaco apesar de ser poliesta. Eu acho que tem de ver aqui as etiquetas. Se é que tem etiquetas. Isto não tem. Não tem e tem. Tem aqui uma etiqueta. Shine. Medida L. Já veste o L. Canalho. Crash. Ah está aqui. Lavado. Pode ser lavado à máquina. Veja 30 graus. Deve ser para não estragar a estampagem. E não diz a composição disto. Mas eu tinha visto. Ah não. Está aqui. 100% poliéster. É o problema destas coisas. É poliéster. Isto vai começar a ser lavado. Vai começar a ganhar aquela borboa. Tu vai começar a ficar feio. Não vale nada isto. Mas pronto. É isto que a canalha quer. Não sei quanto é que isto custou. Mas não há de ter sido também muito caro. E ficamos assim por aqui. Digam lá o que é que vocês acham deste tipo de roupa. Poliéster. Que eu não gosto. Sinceramente. Estou aqui com uma suete. Isto não é poliéster. Que eu não consigo andar com nada disso. Pronto. Mas é o que a canalhada gosta. É isto. Ficamos por aqui hoje. Continuamos aí. Vamos tentar lançar aí mais uns vídeos. Tenho aí uma encomenda a chegar também da Timo. Mais umas coisinhas. Umas coisinhas engraçadas. Acho que também. Por acaso acho que também bem lá a roupa. Bem lá a roupa também para a minha filha. E mais uns utensílios. Mais umas coisinhas que me pediram para comprar. Também pessoas que não conseguem. Têm medo de comprar. Pessoas de mais idade. E ficamos juntos. Com 103 subscritores. Tchau e adeus. Tchau.